Música Salve, salve galerinha, bem vindos mais uma vez by aqui na área trazendo mais uma batalha de Pokémon Black White pra vocês do canal né Bom, antes de começar a batalha eu queria agradecer a todos os likes, a todos os 10 likes da nossa missão Nós conseguimos completar, foi ótimo, a batalha foi muito maneira realmente Mas, e a batalha de hoje que eu tô trazendo a vocês é uma Under Usage contra Tyler Alman, um cara da Smog Também queria pedir desculpa pela minha voz porque eu tava resfriado, eu tô melhorando agora É, isso que dá né, sair do futebol e ir direto pra uma piscina gelada, tem que ficar doente mesmo né Mas voltando aqui, dá uma olhada aí no time preview né, eu fiz um time bem defensivo com Snorlax, Slowbro e Red Steel E tem meu Arcanine, Heracross, Physical Sweepers e tem o meu Zapdos, que é o Zapdos Troll né, com Hidden Power e Grass A maioria é com Ice Mas o Grass também, ele é ótimo porque sempre confunde os adversários e tal Mas vamos lá pra batalha, espero que vocês gostem, então vamos lá Eu comecei com meus Zapdos de lead né, ele começou com o Claydon Eu decidi dar logo o Hidden Power e Grass, porque eu sabia que ele ia setupar logo as Stealth Rocks Porque normalmente o que o Claydon sempre faz é setupar as Stealth Rocks de primeira e depois tentar levantar alguma coisa pra defender e tal Como tipo, Reflect, essas coisas assim Mas eu decidi overpridicar ele não, então eu decidi dar um outro Hidden Power e Grass Por causa dele continuar e tentar me acertar com a SM Mas ele acabou trocando no Porygon 2, que é um Pokémon bastante defensivo E sempre tá enchendo o saco na Tire Underused né, como o pessoal sempre usa Eu dei um Volt Switch só pra trocar no meu Red Steel pra tomar um possível Thunder Wave Mas ele acabou dando o Toxic, que foi ótimo também porque eu podia dar um Safe Switch E acabou assentupando minhas Stealth Rocks, aí ele acabou jogando esse Crobat aí Sabia que é Vint Out, então por isso que eu dei logo um Seismic Toss pra tirar 100 de HP né Que é o Seismic Toss tira, conforme, o dano que ele tira é conforme o level do Pokémon Eu tô com o level 100, então tira 100 de dano E o Superfank funciona tipo, a cada golpe que ele acerta, tira metade do meu HP Aí eu acabei acertando dois Seismic Tosses nesse Crobat E sabia que ele ia levantar o Roost pra recuperar o HP todo Então decidi trocar no meu Zapdos, porque eu sabia que ia ser uma Safe Switch Eu não ia perder muito dano, só o dano das Stealth Rocks no caso Então eu dei um Volt Switch, mas ele acabou sendo mais rápido Eu sabia que ele ia querer dar o U-Turn Aí ele acabou trocando nesse Porygon 2 aí, que eu sabia que não ia tomar muito dano pro meu Volt Switch Mas pra minha sorte eu acabei pegando um Critical Hit nesse Volt Switch Que foi ótimo, porque agora eu vou poder finalizar ele com qualquer Pokémon rápido, no caso Se eu jogar meus Norlax, ele pode tentar levantar um Recover Pode ser mais rápido que eu E acabar levantando um Recover E esse Critical vai ser em vão, né Então decidi não arriscar Então eu vou jogar meu Arcanine logo pra dar um Wild Charge E finalizar o Porygon 2 ali Acabou deixando ele pra morrer mesmo Aí em seguida ele jogou esse Empolion Eu sabia que não ia conseguir finalizar ele com um Hit Kill Nem com os meus dois golpes super efetivos contra ele Que é Close Combat e Wild Charge Sabia que não ia conseguir finalizar E eu fiquei com medo de um Aqua Jet Por isso que eu troquei no meu Snorlax pra aguentar, né Aí ele acabou dando um Surf Eu vi que era o 7 Life Orb E acabou tirando bastante Aí ele jogou esse Claydon pra morrer mesmo Que acabou pegando um Critical Hit aí no Bodyslam Aí o próximo Pokémon dele era esse Victine Scarf Como vocês podem ver, né Eu decidi continuar, acabei tomando U-Turn E em seguida ele jogou o Empolion de volta Mas o meu Bodyslam acabou pegando um Hacks de paralisação aí Aí ele ficou paralisado E aí foi uma ótima chance pra eu poder recuperar meu HP todo com Rash, né Porque eu tô segurando o Chesterberry Que acorda no primeiro turno Ele acabou me dando um Surf E o Surf dele tava atirando bastante, velho Caralho Tava atirando muito o Surf Aí eu tava tentando finalizar ele Mas ele acabou pegando o Critical Hit nesse Surf, velho Nossa, velho Caraca, tirou bastante o Surf Aí em seguida eu decidi jogar o meu Zap Eu decidi dar a Hidden Power Regress Porque se eu desse Volt Switch Eu ia tomar dano das Starfrocks de novo, velho Caraca Aí ia acabar me ferrando Aí em seguida ele jogou esse Victine aí Eu tava achando que ele ia dar U-Turn Então por isso que eu continuei aí Mas ele acabou dando V-Create, velho Que bosta Mas eu aproveitei essa oportunidade aí Pra jogar o meu Heracross E dar um Pursuit Que foi ótimo Porque eu sabia que ele ia trocar Porque ele não ia querer ficar com Menos 1 nos Estados e tal Então foi um belo predict da minha parte Porque eu sabia que ele ia trocar e tal Aí ele só tinha agora dois Pokémons Que eram o Crobat e esse Rose Rage aí Que no caso, lógico, que Pursuit Não ia tirar nada desse Rose Rage Então eu decidi jogar meu Red Steel Mas ele tinha Hidden Power Fire, velho Que bosta Eu acho que é Hidden Power Fire Porque se eu continuasse com o meu Heracross Pra ele tentar Ele com certeza ia tomar um dano Por isso então Eu pude perceber que é Hidden Power Fire Porque O Hidden Power é Ground é também super efetivo Contra o Red Steel Mas não ia ser contra o Heracross Então é Hidden Power Fire Com certeza Aí eu joguei meu Arcanine Pra tentar dar um Flare Blitz Mas ele conseguiu ser mais rápido Me pôr pra dormir E depois me finalizar com um Sludge Bomb Que é Stab Mas acabou finalizando meu Arcanine Aí em seguida eu joguei meu Heracross Pra dar um Mega Horn Que deu um One Hit Que eu no Rose Rage dele E o último Pokémon que ele tinha Era o Crobat E é lógico que Eu jogar meu Slobro Pra aguentar Porque esse meu Slobro Ele é Ele é defensivo No caso Ele acabou me dando um Super Fank E depois tentando me dar um U-Turn Me finalizar no caso Mas como eu sou bastante defensivo Consegui sobreviver E pude finalizar ele com Psychic Que é Foi GG Talleralma Espero que vocês tenham gostado Pessoal Desculpem a minha voz No caso Porque Resfriado é foda Eu tô melhorando aos poucos Tomei o remédio ontem E Ele não tem canal no Youtube Pelo que eu sei Mas eu sempre vou deixar meu MSN E Lá na descrição Espero que vocês gostem Tem mais batalha pra postar Fiquei um tempinho sem postar Porque Meu PC deu pau Quase explodiu Aí eu fiquei meio que sem internet Eu tô usando o notebook aqui Pra minha sorte Que A internet Tá pegando o notebook Então Eu consegui Postar essa batalha aí pra vocês E Espero postar as outras Que eu Salvei mais algumas Tava batalhando ontem E tal Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se fiquem atentos a mais vídeos Qualquer coisa Me chamem lá no MSN Valeu